O grupo de ações táticas do interior prendeu João Carlson Santos Dantas, conhecido como Bala. Ele é acusado de tráfico de drogas na cidade de Laranjeiras. No momento da prisão, ele estava em um micro-ônibus que faz a linha Aracaju-Laranjeiras. Com ele e a esposa menor de idade, foram encontrados 1 kg de maconha e 30 gramas de cocaína.